O ano letivo 2023 das escolas da Rede Municipal de Ensino de Cachoeira do Sul começa dia 16 de fevereiro. A data vale para os 6.200 alunos distribuídos em 42 escolas de ensino fundamental e educação infantil da cidade e interior. Na rede estadual de ensino, a recuperação para alunos que não atingiram em 2022 média para aprovação ou tiveram frequência inferior a 75%, começou dia 8 e se estende até 17 de fevereiro. As aulas do calendário 2023 começam em 23 de fevereiro. Em Cachoeira do Sul estão matriculados pouco mais de 6 mil estudantes e os retardatários ainda têm oportunidade de confirmar vaga até esta quinta-feira, dia 9. Na rede particular de ensino, o Colégio Totem, Escola Adventista e o Colégio Marista Roque abrem o ano escolar dia 13 de fevereiro. Colégio Barão, dia 22 de fevereiro. E a Escola Ubra São Pedro, dia 23 de fevereiro. E a Escola Ubra São Pedro, dia 23 de fevereiro.